Fala galera do quadro Muscle Minute, hoje vai mais uma dica do exercício de peitoral. Hoje eu fiz o supino 30, na verdade para buscar o que? A porção superior do peitoral. Fiz até a falha, fadiguei o músculo e não contei movimento, não contei repetição. Esse é um segredo de um bom treinamento. Não conte repetição e como sempre, eu repito, direcione a sua força para o músculo trabalhado. Esse é o segredo do Muscle Minute de hoje. Tamo junto, Bruno Moraes, Integral Médico.